Olá, bem-vindo ao programa O Ponto. A partir de agora, eu e Caio Junqueira recebemos dois convidados para abordar os principais assuntos nacionais. O tema de hoje é aborto. Nossa entrevistada é a deputada federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Cris Tonietto. Bem-vinda, deputada. Olá, obrigada. Obrigada, agradeço a oportunidade e também desejo uma boa noite a todos. Deputada, eu vou direto ao ponto. Uma nova portaria do Ministério da Saúde alterou o procedimento que deve ser adotado em casos de aborto que são permitidos pela lei. Com essa mudança, a polícia deve ser notificada sobre o estupro, os médicos têm que preservar possíveis evidências da violência que a mulher sofreu. E os médicos, os profissionais de saúde precisam oferecer à grávida a possibilidade dela ver o feto por uma ultrassonografia. O que a senhora achou dessas alterações? Qual a avaliação da senhora? Bem, eu entendo que a gente teve aí um importante avanço, sem dúvida. Em especial, o combate à impunidade dos estupradores, na medida em que garante, então, a obrigatoriedade da notificação dos crimes contra a liberdade sexual. Então, na prática, eu costumo dizer que essa portaria está cumprindo a própria lei que foi sancionada em 2018, que é a Lei 13.718 de 2018, que parece que às vezes as pessoas até esquecem da sua existência. Essa lei tornou os crimes contra a liberdade sexual de ação penal pública incondicionada. E é bom lembrar que, antes do advento dessa lei, esses crimes eram de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, como condição de procedibilidade, exigia-se a representação da vítima. Porém, com essa Lei 13.718 de 2018 em vigor, hoje nós temos que esses crimes sexuais passaram a independer da representação da vítima. O que significa dizer que qualquer um que tenha conhecimento do fato delituoso, ele não só pode, como ele deve, levar o fato à autoridade competente. Lembro ainda que, no caso dos médicos, no exercício da medicina, caso eles tenham conhecimento de crime de ação pública, eles são obrigados a notificar a autoridade competente. Sob pena, inclusive, de incorrer em contravenção penal, conforme está previsto no artigo 66, inciso 2 do nosso decreto 3688 de 41, que trata das contravenções penais. Inclusive, eu até tenho um projeto de lei que visa tipificar essa conduta como um crime com pena ainda maior e, portanto, inseri-la no Código Penal. Então, eu entendo, sim, que nós tivemos um avanço e, principalmente, no que tange ao combate à impunidade aos estupradores. Deputada, mas é sensato, é razoável, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da menina capixaba de 10 anos, que ela veja a imagem ali do feto ali, ingestação na barriga dela? Eu acho que sim. Na verdade, o que a portaria faz, ela possibilita, ela viabiliza, mas vai depender da vítima desejar ou não ter esse acesso a essa imagem. E eu entendo que, uma vez, essa pessoa tendo olhado, olhando, observando a ultrassonografia, ela pode até desistir de praticar um ato hediondo, como, por exemplo, o aborto. Então, eu acho que é realmente um grande e importante avanço. Deputada, ainda sobre essa portaria, porque aconteceu agora, então está todo mundo tentando avaliar. Um ponto que, de cara, foi lançado é sobre o aspecto de a notificação da polícia não acabar inibindo as mulheres a procurarem atendimento. A gente tem hoje, no país, quando a gente olha os dados do SUS, dá para ver uma discrepância muito grande entre abortos autorizados pela lei. No Brasil, a gente tem três possibilidades, para quem é vítima de violência, para bebês anecéfalos e também quando há um risco à vida da mulher. Quando a gente olha esses dados, a gente tem um número muito, muito inferior àquele de procedimentos médicos de mulheres que tiveram abortos espontâneos ou provocados. Então, um dos aspectos colocados é, será que não vai inibir ainda mais um processo que já é difícil? Na verdade, eu até questiono certos dados, porque as fontes que nós tivemos acesso, ou melhor, que nós temos acesso, muitas vezes, são fontes que são até enganosas. E por quê? Porque eles levam, sim, muitas vezes, em consideração o aborto espontâneo com o aborto provocado. Eles colocam como aborto, por exemplo, há tantos abortos realizados. Eles levam em consideração e colocam no mesmo balaio tudo, absolutamente. E, geralmente, quem faz esse tipo de, no caso, número, quem coloca esse tipo de número, de estatística, é sempre um órgão, uma entidade, uma instituição, que, geralmente, é ligada a alguma instituição que, realmente, tem uma busca pela promoção do que eu chamo de cultura da morte. Então, eu até questiono certos dados. Agora, a mulher... Mas tem dados oficiais do governo também, doutora. Ela tem que entender o seguinte. Tem dados oficiais também do SUS? Não, tudo bem. Tem dados oficiais. Perfeitamente. Há dados do SUS. Mas, de novo, há dados que são extremamente questionáveis. Porque quem faz esses dados? Por isso que eu estou questionando. E a segunda questão é que existe um binômio falacioso que se chama aborto legal. Porque o aborto legal não existe no Brasil. Essa palavra, esse binômio, por que ele é falacioso? Por um motivo muito simples. De fato, eu estou olhando sob o ponto de vista jurídico. Quando a gente olha pela teoria do crime, a teoria tripartite do próprio crime, para ser crime, ele precisa ter três questões. Mas ele precisa ser um fato típico, anti-jurídico e culpável. No caso do aborto, ele não é penalizado em determinados casos. Como você bem citou, são três casos que o aborto não é penalizado. Ou seja, há uma despenalização. Mas não há uma legalização, tampouco uma descriminalização. Então, isso tem que ficar muito bem compreendido, porque o aborto jamais vai perder o seu caráter delitivo. Ele jamais vai perder o seu ato criminoso. E, de fato, o que eu costumo dizer, hediondo. Para mim, o aborto é o crime mais hediondo que existe. Inclusive, mais do que todos os demais. Deputada, pegando esses três casos, ainda assim, a senhora considera um crime muito hediondo. Um caso em que afeta a saúde da gestante. Um caso de um estuprador que gestou na vítima uma criança, um filho, um feto. E também no caso de um bebê que vai nascer ali com problemas de saúde, anencefalia. Veja, não sou eu que considero. Na verdade, o ato em si, ele já tem um caráter hediondez. Ele já é um mal em si mesmo. Ele é intrinsecamente mal. Porque ele atinge o direito natural mais, eu diria, sagrado. Que é o direito à vida. Que é, inclusive, inviolável à luz da nossa Constituição Federal. Eu costumo dizer que o artigo 128, ele sequer deveria ter sido recepcionado. Eu entendo que ele seja inconstitucional. Porque, veja, ainda que nós tenhamos um caso de estupro, que realmente é um crime muito hediondo. Óbvio, né? Que é um crime hediondo. Agora, o aborto, ele é ainda mais hediondo. Porque se pune uma vítima, um ser inocente, com um crime de outrem. E não se pode manejar um dispositivo legal para viabilizar a licença para matar o mais inocente dos seres, que é o Nascituro. É curioso essa manipulação semântica que fazem, ou esse malabarismo retórico barato, né? Somente com a intenção de ludibriar a boa-fé de terceiro. Aí há quem diga, ah, não, porque é o aborto legal, né? Usam esse binômio falacioso. E eu costumo também dizer que autorizar a pena de morte ao Nascituro é o mesmo que consentir com a existência de uma antinomia no sistema jurídico pátrio. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º capítulo, ali trata da inviolabilidade do direito à vida. E mais ainda, ainda que não esteja expresso a palavra desde a concepção, ou melhor, essa expressão, desde a concepção, é evidente que a defesa da vida é de forma inegociável desde a concepção. Por quê? Porque a qualquer tempo, eu falo isso em todos os lugares, até para que facilite a compreensão, para mostrar que é uma questão de evidência puramente científica, não é uma questão nem religiosa, nem de bioética, é científica meramente. Porque a partir da concepção existe uma vida, existe um patrimônio genético próprio. Então, a qualquer tempo que se tirar aquela vida, isso é um homicídio. A diferença é apenas o momento de execução. Acho que dois pontos que eu gostaria de desenvolver. O primeiro é esse aspecto, a senhora defende que há um direito a partir da concepção, mas, claro, não é algo consensual. Há um debate sobre isso, a senhora disse, já está provado, não é bem assim, tanto que, mesmo no Congresso, muitos parlamentares tentam avançar em uma legislação desse tipo. Agora, gostaria de só dar um passo atrás, quando a senhora diz, olha, existe aí um malabarismo retórico para chamar de aborto legal. O fato é que, no país hoje, nesses três casos que citamos, vítima de violência sexual, bebês anencefalos, ou onde há risco para a vida da grávida, é possível buscar, inclusive, o sistema público de saúde. Então, na prática, o que acontece é que essas mulheres têm direito a apoio legal e para fazer esse procedimento. Então, o que a gente vê, na verdade, é o que disse anteriormente. Infelizmente, é um Estado que está garantindo uma espécie de licença para matar. Por quê? Na minha concepção, o artigo 128 é inconstitucional, porque ele simplesmente relativiza o direito à vida. E, com todas as vênios, não existe essa de não ter consenso. Isso é uma evidência científica. E, veja, mesmo por esse critério, ainda que se existisse uma dúvida, ainda que nós tivéssemos a dúvida de quando começa a vida, então não deveria vigorar, digamos assim, o próprio princípio do indúbio para o nascituro? Porque existe o indúbio para o réu, à luz do direito penal. Na dúvida, ninguém vai sentenciar uma pena privativa de liberdade, alguém que ou sabe ser inocente ou, então, se tem dúvida sobre a inocência daquela pessoa. Aí, por que um ser inocente, o mais frágil dos seres, que é aquele que habita no ventre da mulher, porque ele vai ser sentenciado à morte, sem sequer ter passado por um processo, ele já praticamente foi julgado e sentenciado à morte. Então, ainda que existisse uma dúvida sobre o marco inicial da vida, deveria, então, vigorar o indúbio para o nascituro, para que não se garantisse a morte de um ser inocente. Mesmo que isso custe a vida da grávida? E também para não legitimar uma carnificina. Porque a senhora está colocando aí que seria ali um assassinato. Bem, e há um valor na vida desse bebê. Agora, qual é o valor da vida da grávida? Ou que pode morrer? É uma escolha difícil, mas o fato é que, às vezes, isso acontece. Então, na verdade, a questão é a seguinte. Eu vou falar apenas sobre o ponto de vista jurídico, tá? Não entrando no mérito direto da questão. Do ponto de vista jurídico, o artigo 128, ele não tinha razão de existir. Porque mesmo que tenha lá, no inciso primeiro do artigo 128, quando há o risco real de vida da grávida, veja, o que nós desejamos? Salvar as duas vidas. As duas vidas são igualmente importantes e ambos têm uma dignidade. Obviamente, a vida do bebê e a vida da mãe. E a medicina já avançou. Então, são casos raríssimos quando realmente existe, implica, uma espécie de risco de vida para a mulher. Mas, vejamos, nessa hipótese, se de fato houver um risco real, não precisaria utilizar o artigo 128, o inciso primeiro. Porque o estado de necessidade, que é uma excludente de licitude, poderia ser invocado. Então, não tem razão de ter essa brecha para o aborto que nós temos no nosso Código Penal, que está sendo legitimado pelo artigo 128 do Código Penal. Então, apenas juridicamente falando, a gente já responde essa questão. Deputada, os movimentos contra o aborto, eles se sentem empoderados pelo fato de ter o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto? Jair Bolsonaro, ele foi eleito, na sua pauta de campanha, ele tinha, efetivamente, como tem, uma defesa da vida. Ele é contra o aborto, mas ele sempre deixou claro que é a favor do aborto dos casos de estupro, risco de vida na mulher e na encefalia, que são os casos, digamos assim, previstos em lei. Então, nesse ponto, nós discordamos. Neste ponto, eu não tenho como concordar com o nosso presidente, porque eu sou radicalmente contra o aborto em qualquer hipótese. Portanto, a questão da defesa da vida, para mim, é algo inegociável. Sem dúvida, nós tivemos importantes avanços. Eu costumo dizer que são degraus que a gente precisa subir em prol da promoção da cultura da vida e no combate à cultura da morte. Então, a gente tem degraus para subir. Estamos subindo, sim, sem dúvida. A presença do nosso presidente, hoje, ocupando um cargo tão importante, e ele tendo o discurso confessamente para a vida, realmente faz com que nós nos sintamos felizes. Mas eu, particularmente, ficaria ainda mais feliz se ele fosse, de fato, 100% para a vida. Tanto que a minha blusa aqui não deixa dúvidas, 100% para a vida. Então, se ele fosse 100% para a vida, eu ficaria ainda mais feliz. Deputada, pode explicar um pouco melhor? A senhora falou agora, nós estamos avançando alguns degraus. Qual é o avanço que a senhora viu para a sua pauta? Que é, no caso, que não haja nenhum tipo de autorização para que abortos sejam feitos no país. Sim, então eu vou separar duas coisas. Vitória de avanços. Essa porcaria, sem dúvida nenhuma, é um avanço que é fundamental. Por quê? Como disse no início, ele garante o próprio combate à impunidade àqueles que são os abusadores. E eu também sou super a favor de endurecer penas. Eu acho que a gente precisa enrijecer as leis penais para que, de fato, a gente combata a criminalidade, a impunidade, que, no Brasil, a gente precisa, de fato, porque os números não deixam dúvidas. Então, aqui, eu gostaria de fazer essa diferença. Então, a própria portaria, 1508, que foi revogada, inclusive, foi objeto de um projeto de decreto legislativo meu. Eu tinha esse projeto para revogar por completo esta portaria, que é o PDL 73-2020, que foi protocolado em março desse ano. Veja, ali nós tivemos um avanço. Agora, por que eu não posso dizer que seja uma vitória? Porque eu, como radicalmente contra o aborto, para mim, só haverá, de fato, uma vitória acachapante quando, de fato, o artigo 128 for revogado por completo, que também é objeto de projeto meu, o PL 2893 de 2019, e quando todas as normas técnicas e portarias que abrem esse precedente no âmbito do Ministério da Saúde e nos demais ministérios, que, se houver, de fato, se essas portarias, normas forem revogadas, aí nós teremos uma vitória realmente estrondosa para o Movimento Prova Vida. Por enquanto, o que a gente tem são avanços necessários e importantes, que estamos, no caso, subindo degraus. Deputada, ainda nessa linha, a senhora falou, né, avanços que tivemos no sentido de pressionar para que haja uma reforma até nas leis, é o que a senhora faz no Congresso Nacional, Agora, o que a gente viu, nesses dias, esse caso, o Caio comentou há pouco, né, da menina do Espírito Santo, de 10 anos, que foi ali, teve autorização para fazer um aborto, a gente viu cenas até quase de violência, né, de pessoas protestando, né, do movimento contra o aborto, pro Vida. Gostaria que a senhora elaborasse um pouco mais. A gente estava falando ali de um caso coberto pela lei, então, não havia nada de ilegal. É o caso de fazer uma militância, uma manifestação, quase tentando impedir que a lei seja cumprida? Direito de alguém? Voltando a dizer que o aborto, ele é crime sempre. Ali subsiste a prática delituosa, a prática delitiva, ela subsiste mesmo nessas hipóteses do artigo 128 do Código Penal. Como disse, ele pode ser despenalizado, mas ele continua sendo crime. E no que tange às manifestações livres das pessoas, eu acho que as pessoas, elas têm essa liberdade. Da mesma forma que o movimento pro aborto coage, muitas vezes, as pessoas para que abortem, que a gente sabe que isso existe, tanto que, engraçado, que só falam, né, dos pro Vida que estavam lá. Mas e as abortistas que estavam lá? E aquele pessoal do movimento pro aborto, que estavam lá tentando chancelar nessa prática criminosa, etc. Mas foram lá, aparentemente... Só quem é violento, digamos assim, quem protesta... Mas eles foram lá em resposta à manifestação do grupo contra o aborto, né? Aí que teve uma movimentação, não foi isso? Quem foi na porta da... Mas a manifestação que estava havendo... Isso, deputado, perdão. Quem foi na porta do hospital, primeiro, e se reuniu, rezando, foram as pessoas favoráveis, contrárias ao aborto. Em resposta a essa manifestação, que o grupo favorável ao aborto, que se aglomerou lá, posteriormente. Então, Caio, perfeitamente. Como você bem disse, as pessoas se reuniram lá, livremente, para, como você falou, rezar. Então, quer dizer que agora querem criminalizar o ato de manifestar a fé publicamente, de manifestar que é pró-vida. Então, assim, pelo amor de Deus, eu acho que é uma questão simples. Ali as pessoas estavam, do que eu tenho conhecimento, as pessoas estavam pacificamente se manifestando. Da mesma maneira que depois chegaram aqueles que são os defensores do aborto e contestaram, também livremente. Eu contesto. Mas ali ambos estavam em liberdade, né? Defendendo suas bandeiras. O que eu acho absolutamente legítimo e democrático, inclusive. A senhora entende que há, nesse momento, no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, apoio para aprovação de projetos, como? O que a senhora já propôs, né? De restringir o direito ao aborto? Primeiro que aborto não é direito. A criança é sujeito de direitos no ventre da sua mãe. E isso, se a gente olha à luz do próprio Código Civil, artigo 2º, está salvaguardado os direitos do nascituro, como, por exemplo, o próprio direito de herança. Então, não se tem direito de matar a quem quer que seja, muito menos sem passar por um processo, de fato, pelo devido processo legal, como manda a Constituição. Então, ninguém teria direito de matar. Isso é fato, né? Salvo a legítima defesa, que é uma excludente de licitude, né? Que nem é uma licença para matar. É uma situação que acontece para preservar a própria vida ou a vida de terceiro. Então, não existe direito ao aborto, como já esclareci aqui. Agora, é sobre os avanços ou, então, a possibilidade de se avançar um tema como este, um projeto desta natureza no Parlamento Brasileiro. Veja, no Parlamento Brasileiro, nós temos um ambiente plural, ali é uma arena de debates, um ambiente absolutamente democrático, em que tem partidos de diversos espectros ideológicos, militam por várias causas. Então, nós temos, por exemplo, uma bancada pró-vida. Agora, se nós temos caminho ou, então, se nós conseguiríamos avançar com uma pauta como essa para revogar o artigo 128 na atual conjuntura, eu, particularmente, não tenho como dar essa resposta, porque aí dependeria dos pares, dependeria da bancada pró-vida se posicionar também pela revogação do 128. Porque, infelizmente, o que eu vejo é que há pró-vidas até o nível 2 ou até a página 2, né? Aqueles que se dizem defensores da vida, mas são concessivos, ou seja, consentem com a legislação da maneira que está. É o que eu digo. Ser pró-vida tem que ser de forma inegociável e até mesmo intransigente, no bom sentido da palavra. Nós não podemos negociar com aquilo que, de fato, para nós é muito caro. A defesa da vida é desde a concepção até a morte natural, então, passando por todas as fases da vida. Então, para quem diz que pró-vida é só para o nascimento, essa pessoa também está equivocada. Porque a gente defende a vida do bebê nascituro e, obviamente, em todas as fases da vida, na infância, primeira infância, enfim, juventude e assim por diante. Todas as vidas importam para nós, sem seletividade. Deputada Cristonieto, agradeço sua participação no Pão. Nossa entrevistada agora é a deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada pelo convite. Deputada, a senhora protocolou um projeto de lei para suspender a nova portaria do Ministério da Saúde que altera o procedimento a ser adotado em casos de aborto previsto em lei. Qual o conteúdo do texto? Qual é a ideia desse projeto? A nossa proposta é a revogação integral da portaria que foi expedida pelo ministro Pazuello, do governo Bolsonaro, porque ela é uma completa arbitrariedade do ponto de vista médico e clínico e ela significa mais uma violência para as mulheres que procuram o serviço médico justamente porque já foram vítimas de violência. Essa portaria propõe, por exemplo, que os médicos cumpram com um papel de investigadores. As mulheres, quando elas são vítimas de violência sexual, quando elas procuram um serviço de saúde, elas buscam ter as suas dores e as suas feridas curadas, assim como todas as pessoas que procuram um serviço de saúde. Mas se elas chegarem lá e tiverem que passar por uma série de perguntas, isso é um método para desestimulá-las e terem medo de procurar o serviço médico ou o hospital. As perguntas são do tipo como foi que aconteceu, quando aconteceu, como era o seu estuprador. Mas a maioria das mulheres que passam por uma situação de violência não querem rememorar, resgatar os detalhes daquele momento que lhe trouxe tanto sofrimento. Portanto, é uma distorção completa propor que os médicos e os profissionais de saúde cumpram com esse papel. O papel deles deve ser única e exclusivamente o de cuidados e de acolhimento. A portaria também sugere que os profissionais de saúde possam fazer ultrassom, oferecer para essa mulher que foi vítima de violência fazer ultrassom antes do procedimento legal do aborto. Não há também nenhuma motivação clínica ou médica para isso. A única motivação, no nosso ponto de vista, é também gerar um constrangimento sobre a vítima para que ela observe o feto e pense novamente se ela quer fazer a interrupção da gravidez. Se a mulher procurou o serviço de saúde, é porque ela já tomou a sua decisão. E essa decisão é legal, ela é amparada por lei no Código Penal desde 1940. A portaria também sugere um termo de consentimento sobre os possíveis riscos desse procedimento de abortamento legal. Mas as estatísticas do SUS mostram que somente 0,1 em cada 100 mil casos de interrupção de gravidez no SUS geram algum tipo de complicação grave. Então, se não há de fato complicações graves ou gravíssimas para a grande maioria das mulheres que fazem a prática do aborto legal no Brasil, por que colocar esse elemento? Por que criar esse termo de consentimento? Deputada, queria retomar um dos pontos que a senhora colocou, que é da portaria trazer esse procedimento do médico questionar a vítima e também avisar a polícia. Há um argumento de que isso ajudaria a identificar os estupradores. Como a senhora vê? Eu vejo que o serviço de saúde tem um papel muito diferente de um centro policial. São cerca de 70 mil estupros por ano no Brasil e as mulheres e meninas que são vítimas de violência sexual merecem ter algum tipo de justiça. Ou seja, é importante que o Estado brasileiro identifique quem são esses regressores, quem são esses estupradores. Mas não é no hospital que esse procedimento deve ser iniciado. Ali é um espaço de cuidado, de acolhimento e do exercício de direitos. Somente depois desse primeiro cuidado, dessa possibilidade de ter o mínimo de paz e dignidade na sua vida, é que a mulher tem o direito de, caso ache pertinente, levar adiante a denúncia. E por que eu digo caso ache pertinente? Porque muitas vezes, rememorar o caso de violência, dar detalhes e, enfim, muitas vezes apresentar o agressor para o policial significa, primeiro, uma nova exposição àquele momento tão traumático na sua vida, mas também, muitas vezes, a possibilidade de permanecer em insegurança. Afinal de contas, boa parte dos casos dos crimes são cometidos dentro das residências e existem mil motivos que levam as mulheres a não protocolarem a denúncia. O principal deles é porque elas não se sentem, muitas vezes, acolhidas nas delegacias. Então, se os hospitais se transformarem também nesses espaços de não acolhimento, vai significar o maior número e o maior nível de vulnerabilidade para essas mulheres. Deputada, os movimentos contrários ao aborto se sentem, de alguma maneira, empoderados pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo fato de ter o presidente Jair Bolsonaro na presidência da República? Sem dúvida, o presidente Bolsonaro nunca negou que ele tem isso como agenda, retrocedendo os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras. Inclusive, boa parte daquelas pessoas que estavam presentes no hospital em Recife, violentando a equipe médica e a menina, a criança de 10 anos, que buscou o serviço legal de abortamento, elas são ligadas à ideologia do presidente Jair Bolsonaro, são ligadas a alguns parlamentares e a alguns de seus apoiadores. Então, eu vejo essa portaria do ministro Pazuello como a escolha de um dos lados dessa história tão traumática que sensibilizou a sociedade brasileira. Ele está do lado daqueles que optaram por fazer com que essa menina passasse por uma nova violência, e não do lado daqueles que estão muito preocupados com a falta de acolhimento de tantas mulheres e meninas brasileiras que são vítimas de violência sexual no Brasil. A senhora entende, então, que esse movimento contra o aborto, ou como eles chamam, o pró-vida, está mais estruturado agora do que já foi? E ele ameaça, por exemplo, o que a legislação já permite? Como a senhora sente isso no Congresso? Essas pessoas estão fazendo uma prática que é contra a legislação brasileira. Primeiro, é importante que seja dito, desde 1940, o aborto é permitido no Brasil em caso de violência sexual. Esse sentimento mais conservador e, eu diria, reacionário, ele sempre foi presente na política brasileira. Mas, a partir do momento em que existe uma autoridade da República, a maior delas, que coaduna com essa posição, sem dúvida, essas pessoas se sentem mais encorajadas para emitir a sua opinião, até aí é natural que isso aconteça, mas também a praticar esses atos de constrangimento. A exemplo do que a gente viu acontecendo com a menina no Recife, de 10 anos de idade. Mas, por outro lado, eu também digo que o movimento de mulheres está mais forte no Brasil nos dias de hoje. A reação a esse tipo de postura é muito imediata. O repúdio da sociedade brasileira também é absolutamente imediato e necessário. Portanto, eu espero que, a partir dessa nova medida do governo Bolsonaro contra os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e que vise aumentar o grau de vulnerabilidade e de violência, sirva para a sociedade brasileira perceber o verdadeiro caráter do governo Bolsonaro e dos seus apoiadores. E também sirva para a sociedade brasileira reivindicar ainda mais direitos e possibilidades de acolhimento para as mulheres. Deputada, agora as pesquisas, pelo menos todas as pesquisas que eu costumo ver sobre aborto indicam que a maior parte da população brasileira é contrária ao aborto. Qual leitura a senhora tem dessas pesquisas? Boa parte dessas pesquisas, elas são feitas sob uma ótica que questiona se essas pessoas são favoráveis ou contrárias ao aborto. E é uma pergunta, a princípio, já bastante constrangedora, porque as pessoas sabem que é uma questão ética, é uma questão moral e de foro pessoal, que inclusive envolve uma série de questões religiosas. No meu ponto de vista, a pergunta deveria ser se as pessoas concordam que a mulher que pratica o aborto deva ser presa e se as pessoas concordam que as mulheres que praticam aborto sigam tendo esse grau de vulnerabilidade tamanho que faz com que o Brasil seja um dos que mais perdem mulheres em função do aborto clandestino. Mulheres pobres, mulheres negras, mas também mulheres comuns, como todos nós conhecemos. Se você for ver uma pesquisa feita pelo Anis, que é o Instituto de Bioética, mostra que 80%, mais de 80% dessas mulheres têm religião, a maioria delas é católica, elas já têm um filho, elas são casadas. Ou seja, nós estamos falando de mulheres comuns, donas de casa, mães de família, que optam por interromper a gravidez, não importa qual é o motivo, importa que elas não têm condições físicas, psicológicas, pessoais, para levar adiante a gravidez. Mas é importante que seja dito, essa portaria se trata de uma legislação de 1940, do aborto que já é previsto como legal no Brasil, para mulheres e para crianças. E é importante que seja dito, mais da metade das vítimas de violência sexual no Brasil são crianças, e é contra elas que essa portaria se apresenta. Deputada, estamos falando aqui, quase todo o debate, por enquanto, foi sobre os casos de aborto que já estão previstos na legislação. Mas gostaria de ouvi-la sobre o aborto de forma mais ampla. A senhora defende o direito da mulher de fazer um aborto em qualquer situação? Qual é a visão da senhora? A legislação brasileira é uma das mais atrasadas do mundo no que diz respeito à possibilidade de interrupção da gravidez. Eu defendo que haja uma ampliação da legislação brasileira, principalmente porque o aborto no Brasil é uma questão de saúde pública, porque as mulheres que tomam a decisão, se elas têm dinheiro, elas procuram clínicas caríssimas de aborto clandestino, realizam o procedimento sem nenhum tipo de risco para a sua saúde e também sem nenhum risco de serem presas. Agora, a grande maioria das mulheres brasileiras, que são mulheres pobres e mulheres negras, se elas tomarem essa decisão, elas estão sofrendo um seríssimo risco de vida, porque elas podem utilizar qualquer tipo de procedimento para fazer cumprir a sua vontade. E pior, elas podem ser presas por decidirem sobre o seu próprio corpo e sobre a sua própria vida. Ao Estado brasileiro, não cabe julgar se as mulheres têm uma definição ou não sobre a sua vida privada, sobre o que vai ser do seu corpo e sobre o que vai ser da sua vida sexual e reprodutiva, principalmente porque o Estado brasileiro também não assegura para as mulheres brasileiras acesso pleno a contraceptivos. A maioria das meninas e das mulheres sequer conhecem seu ciclo, não têm acesso à educação sexual, mas, ao mesmo tempo, eles impõem que essas mulheres precisam levar uma maternidade de forma compulsória, não de uma forma planejada e bonita como deve ser toda a maternidade. Por isso, sim, defendo a ampliação da legislação. Cabe à mulher a definição sobre quando é hora de ser mãe e não ao Estado, ainda mais ao Estado tão negligente como o Estado brasileiro. Deputada, o seu pensamento é majoritário ou minoritário dentro do Congresso Nacional? Eu acredito que seja minoritário no Congresso Nacional. Nunca foi feita uma aferição, até onde eu saiba, mas a gente sabe que a maioria dos parlamentares ficam constrangidos de publicamente falarem sobre esse assunto. Eu sei que dentro da bancada feminina, por uma discussão que nós fizemos, inclusive no início do ano passado, na eleição da Secretaria da Mulher na Câmara, existe um consenso de que não pode haver nenhum retrocesso na atual legislação que diga respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. Portanto, a portaria do Pazuello é contrária ao que pensa a maioria das deputadas do Congresso Nacional. Mas nós sabemos que, infelizmente, boa parte dos parlamentares tem uma visão conservadora, porque não reacionária. Vejam, já é muito difícil no Congresso Nacional aprovar algum projeto de lei que vise ampliar os cuidados com as mulheres vítimas de violência. Imagina ampliar nos direitos sexuais e reprodutivos. Mas eu acho que os últimos fatos que aconteceram no país mostram que esse tema também é urgente, porque coloca muitas mulheres e muitas crianças num nível de vulnerabilidade e de violência muito grandes. Deputada, um argumento muito comum dos movimentos contra o aborto, contra a ampliação das possibilidades de aborto, é que se trata de um assassinato, ou seja, você está tirando uma vida. O que a senhora responde? Qual é a argumentação da senhora para esse tipo de fala que é muito comum em quem quer limitar, restringir o direito ao aborto? Eu digo para essa pessoa que ela tem o direito, individualmente, de acreditar que o início da vida é quando a fé, quando a ética, quando a moral pessoal dela a se injugar. Quando nós falamos na possibilidade de interrupção da gravidez, nós não estamos impondo essa prática para as pessoas que discordam da possibilidade de interromper a gravidez. A gente está falando que para aquelas mulheres que assim julgarem necessários e que têm uma outra concepção a respeito da forma como a vida humana se desenvolve, é para essas mulheres que o aborto legal se apresenta como uma possibilidade. Aqui não se trata de uma discussão ética ou filosófica sobre o início da vida. Isso não é consenso entre os médicos, entre os cientistas. Talvez dentro das religiões seja um consenso, mas nós estamos num Estado laico. Não é a crença individual que deve sobrepor o direito individual e o direito coletivo. Agora, deputada, se as pesquisas apontam que a maior parte da população é contrária ao aborto, se o Congresso Nacional, que representa a população brasileira, a representação política da população brasileira, se a maior parte do Congresso Nacional também, segundo a senhora, seu sentimento também é contrário ao aborto. E se também o presidente Jair Bolsonaro, que tem uma posição contrária ao aborto, foi eleito nas urnas em 2018, também com esse pensamento, por que ampliar o aborto? Porque, aparentemente, pelo menos os sinais todos que nos aparecem são de que a maior parte da população opta por uma restrição ou, pelo menos, por uma manutenção das regras atuais. Primeiro porque as mulheres estão morrendo. As mulheres morrem porque, quando elas tomam uma decisão sobre a própria vida e sobre o próprio corpo, não há Jair Bolsonaro, não há Estado, não há sentimento conservador na sociedade que vá fazê-la mudar de ideia. Mas, segundo, porque essas pesquisas também são enviesadas. Elas abordam a opinião da sociedade brasileira sob uma perspectiva que não deveria ser a correta. Nós queremos saber se as pessoas concordam com a atual legislação. A atual legislação diz que essas mulheres podem ser presas ou que elas estão relegadas à própria sorte e, portanto, por isso mesmo, elas se machucam ou elas morrem. A gente precisa encarar o Estado brasileiro como um garantidor de direitos e não como um impositor de uma moral específica de quem acha que as mulheres buscam esse tipo de prática porque não se cuidam ou porque gostam. As mulheres que praticam aborto não gostam de cometer aborto. Elas fazem isso porque foi a última opção, inclusive, que o Estado brasileiro lhes ofereceu a partir de uma série de violações a contraceptivo, a educação sexual e a exercer a sua sexualidade de forma justa e de forma livre e assegurada, com direitos. Deputada, o Caio trouxe a questão da ascensão do presidente Jair Bolsonaro, do bolsonarismo, como um fator que tem impulsionado esse debate, essa argumentação contra o aborto. Mas gostaria de ouvi-la sobre o papel da esquerda. É claro que dentro da esquerda brasileira, o que se configura a esquerda, o movimento progressista está inserido, a militância a favor dos direitos da mulher. Mas o fato é que a gente teve os mandatos de Lula, os mandatos de Dilma, do PT, e pouco se avançou nessa pauta. Inclusive, candidatos que nas campanhas não defendiam abertamente o direito ao aborto. A gente teve um avanço que veio do Supremo Tribunal Federal, no caso dos bebês anencefalos. Como é que a senhora enxerga a atuação da esquerda nesse tema? É bandeira histórica do movimento feminista a ampliação da legislação relativa ao aborto e, de fato, é uma realidade. Os governos de esquerda no país não avançaram nesses direitos. A ampliação deles se deu através do Supremo Tribunal Federal. Isso porque há, de fato, muita pressão de alguns setores mais fundamentalistas e conservadores, e que, inclusive, tiveram espaço dentro desses governos de esquerda no país. Mas agora é hora de apresentar outra perspectiva sobre os direitos sexuais e reprodutivos. ouvir mais o que o movimento de mulheres tem a dizer e perceber que se trata de uma questão de saúde pública. É evidente. Isso não é bandeira do governo Jair Bolsonaro. Mas ela se torna cada vez mais uma bandeira das mulheres brasileiras, que percebem que são donas do seu próprio corpo e que falta para elas acesso a uma série de direitos e de garantias. E que, portanto, seguem em luta para que possam ser donas do seu próprio destino e para que não sejam mais violentadas pelo Estado. Deputada Samia Bonfim, nós agradecemos muito a presença da senhora aqui no Ponto. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.